Autoriza Rafael Martins Diniz Lucas autorizado em cima da barreira Voltou pra ele e ele jogou lá fora do estado Autoriza o árbitro Lucas Direto, defende Tony Espalmou o goleiro do Floresta Coloca pra fora, escanteio O João nem tomou cartão, olha o Pipico Tentando Ia chegando o Breno Calisto na área Pra tentar a finalização, a zaga afastou Vem cruzamento Na entrada da pequena área Essa assustou demais O Tony Boa chegada do Júnior Sergipano Camisa 15 Apareceu lá De três dedos, cruzamento Olha o toque, defendeu o Tony Pipico Pede oportunidade incrível Na cara do gol Não conseguiu desviar em cheio O Santa insiste Vai pra cima Jailson Cortou o Breno Cruzamento Pro Pipico Goooool Goooool Do Santa Olha o Pipico aí Fazendo de cabeça Com metro e setenta e dois Recomeça o jogo no Raimundão Flávio Torres Flávio Torres Cruzamento rasteiro Para a entrada da grande área De onde? Na trave Uma defesa fantástica do Jordan Imagens fantástica do Jordan Microfone captando tudo na beira do gramado Breno Calisto Leonan Cruzamento Olha o toque Passa na frente do gol O Bruno Moraes O Bruno Moraes não conseguiu tocar nessa bola Que chance teve o Santa De fazer o segundo Reclamação No toque no braço A gente viu que foi na coxa Vem na velocidade Vem puxando o contra-ataque Finalização de fora Passa perto da trave O Jailson queria estrear com gol e assistência Bola lançada para a área O toque de cabeça Gol Do Santa O Alisson Mira está ali posicionado Está sozinho Vem para a bola Alisson Uma bomba na barreira Elielton tentou o chute Defendeu o goleiro E tem sobra E o impedimento está marcado Não vale O gol do Flávio Torres O árbitro apita Eles agradecem aos céus Porque o Santa volta a vencer na temporada